Ei, você na TV! É, olha só! Esse é o Júlio! Você de casa, qualquer parte do Brasil, do mundo, aquele gado no Você na TV, Marília! Olha só, Amandinha! Bom, é o seguinte. Uma mulher, a Suelen, resolveu colocar o detetive atrás do marido dela. Vamos receber a Suelen. Suelen, entra aqui, Suelen. Boa tarde. Boa tarde, João. Prazer em conhecê-la. Pode sentar ali, Suelen. Suelen, você é casada? Sou sim. Não, há quanto tempo? Sou casada há dois anos. Dois anos. Tem filhos? Isso. Eu tenho dois filhos de outro casamento. De outro casamento. Isso. Casada com o Nivaldo, dois anos. Dois anos. Muito bem. Deixa eu te falar uma coisa. É o seguinte. Por que você resolveu colocar o detetive atrás do teu marido? Isso que eu quero saber. Vamos lá. Para eu entender. João, eu sou uma mulher jovem. Eu tenho 26 anos. O Nivaldo tem 47. Certo. Entendeu? E ele trabalha à noite. Ele faz o quê? Ele é pintor de ônibus. Pintor de? De ônibus. De ônibus. Ah. Isso. E o Nivaldo, ele fala que trabalha todo dia, entendeu? Não tem tempo pra mim. Mas ele pinta o ônibus de noite? Sim, ele trabalha lá à noite pintando. Você tá aqui. Quando tem, entendeu? Quer dizer que então a profissão dele é pintor? É pintor. Isso. Aí você resolveu testar pra saber se ele anda fazendo alguma coisa errada? Eu acho que ele mente pra mim. Ele mente? Ele mente, com certeza. Ninguém coloca um detetive atrás de alguém, à toa. Não é verdade? Sim, verdade. Ele tá dando motivo pra isso? Claro. Trabalha todo dia, não tem folga. De segunda a segunda? Eu não entendo. De segunda a segunda. Não tem folga. Diz que não tem ninguém pra ficar no lugar dele, que tá apertado. Às vezes eu tô em casa com as duas crianças, os meus filhos, entendeu? Ele some do nada, eu não encontro ele. Vai na padaria comprar um pão, demora duas, três horas. Você quer ver? Eu quero ver tudo. Você deu a dica da hora que ele sai, as coisas que ele mais ou menos sai de casa, tal e coisa. Sim. Bom, você quer ver? Eu quero ver. Você não quer desistir? Não. Tem certeza? Tem certeza. É isso? Eu vim aqui pra isso. Muito bem. Ó, auditório. Ali é que vocês vão ver, tá vendo? Naquele monitor. Tá bom? Combinado? Então vamos lá. Pode colocar aí, Rafael. Coloque aí, vamos ver. Ó, primeiro dia. Ali é a sua casa. É, minha casa. Ah, tomara ele te saindo. É ele. É. Ele tá ali na porta aguardando ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tem 47 anos. É assim que ele sai, ó. É. Eu não sei pra onde ele vai. Isso de manhã. Nem vejo ele saindo. Mas ele, na verdade... Isso aí é de dia. Isso aí é de dia. É, então. Ele trabalha à noite, né? É, é, é. Aí ele tá... Ó, ele cutucou alguém ali. Ele bateu no vidro do carro. Tá conversando com alguém. Vamos ver. É uma mulher. Ele tá conversando com uma mulher. Ele tá conversando com uma mulher. A mulher deixou cair a bolsa, ele ajudou, cumprimentou essa mulher. Você conhece essa mulher? Não, eu não conheço essa mulher. Ó. Pelo menos a ex dele não é, né? Não. Fisicamente, eu não conheço. O que ele tá indo, João? O que ele tá indo, João? Ó, ele tá indo ali no lugar. Deixa eu ver. Que lugar é aquele ali? Deixa eu ver. Vamos ver. Ó. O deitinho tá seguindo ele com um celular, né? Por isso que a câmera treme assim. Ó, ele foi num bar. Tão sentado ali. Eu não conheço essa mulher. Você conhece? Não. Eles tão tomando, acho que um café, alguma coisa assim, né? À tarde, com a mulher. É. Tão conversando ali no bar. Tomaram um café. Ó, ele tá conversando com ela. Ele se... Ó, lá tá café mesmo. Café. Olha. É, cheio. Que legal. Enquanto eu tô em casa, fazendo marmita pra ele levar pro trabalho. Olha, agora tão comendo alguma coisa também. Tomando café e comendo alguma coisa. Fisicamente, você não sabe quem é essa mulher. Com uma mulher como eu em casa. É. Ó, ele tá ali, ó. Olha lá. Ó, o nosso detetive tá ali seguindo. Não, não conheço. Com o celular. Como se fosse um cliente também. Ali é uma padaria. Aí ele voltou pro carro. Se despediu dela. Eles se beijaram? Não, né? Não, precisa ter um beijo de despedida. Um beijo no voo de despedida. Ela entrou no carro e ele foi embora. Tá indo embora. Vamos ver onde é que ele vai. Vamos ver onde... Ela saiu, olha lá. Vamos ver onde é que ela... Onde é que ele vai. Deixa eu ver. Ele tá voltando pra onde aí? Pra casa. Ficado de vocês. É. Ficado de vocês. Esse dia aí ele fez isso. Pelo que eu tô vendo. É. Que seja comprometedor, só isso. Já é, né? Com a mulher desconhecida. Segundo dia. Ó, segundo dia. Ele sai de casa. É. Ele sai de casa sim. Eu nem vejo a hora. Ó. Você trabalha? Não, eu tô desempregada. Cuida a casa das crianças, né? Ó, o DT tá seguindo ele de carro. Ele nem percebe. Aí é meu bairro. Aí, ó. Esse é o bairro, né? Ele tá parado ali. Vamos ver. Há um ponto de ônibus? É. Ali? Há um ponto de ônibus? Não, acho que não. Não? Não. Ah, é assim? É, é. Ele entrou no ônibus. Ele entrou no ônibus. Ele entrou no ônibus, mas o DT foi atrás dele. Isso, é assim que ele sai. O DT foi atrás dele. Enquanto eu tô em casa, né? Tem um DT dentro do ônibus e tem um seguindo ele. Vamos ver. Vamos ver. O cemitério bate na madeira. Ah, onde ele vai? É. Não, mas ele não foi no cemitério de água, não. Ah, ele vai depois. Será? Quando eu acabar com a vida dele. Não, isso aí. Aí você vai pra cadeia. Olha aí, ó. Olha aí. Não leva isso como exemplo, não, gente. Ó, ele desceu do ônibus. Nós estamos seguindo ele lá. Onde é esse lugar? Ele foi pra flores? 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 Essas flores nunca chegaram a mim. Não? Não. Então vamos ver pra quem ele vai entregar essas flores. Vamos ver. Nunca recebi flores dele. Aí deve ser aquele cemitério ali de pinheiro, não é? Não sei. Não é não, né? Não. Ele toca a campanha de uma casa aí. Ele toca a campanha de uma casa. Mas ele tá com a sua lá. Abriu o portão. Outra mulher. Outra mulher. Ou é a mesma? Não, não é a mesma. Olha o corpo. Não, é outra mulher. Outra mulher. Entregou as flores e o bombom a ela. Levou o bombom. Eu sabia disso. E ó. A gente mulher nunca erra, João. E manda. Ah, tá aqui com a galilha. Legal. Muito bom. Ficaram uma hora. Uma hora depois. Uma hora depois. Tava boa, né? Ó, tiveram conversando. Enquanto a mulher em casa. Ela se despediu. É. Enquanto eu tô em casa, que nem uma tonta. Ninguém nem percebe que ele tá sendo filmado. Muito menos ele. Pessoas passam pela câmera de celular do detetive. Ah, lá vem ele. Ah, vem ele com aquele passeio. Não sei que uma pessoa dessa merece. O marido é teu, velho. É pra eu, né? Cada coisa. Ó, ele vai pegar isso dele de novo. É. Olha agora, olha agora. Ele entrou, ó. Ah, já aproveitou, né? Uma hora dentro da casa de uma qualquer por aí. Não tem muita coisa. Eu não tenho noção. Você vai ver. Você vai saber. A maior surpresa é o que você vai descobrir. Você vai ver. Ó, o Denti tá seguindo ele. Agora de carro. E dentro do olho também. Eu tô sem acreditar. Olha, desceu. Ó, lá voltou pra casa. Agora volta pra casa, né? Agora que tu vai começar a ver. Já satisfez. Agora que o caldo vai engrossar. Agora que o caldo vai engrossar. Agora o caldo vai engrossar. Olha só. Olha aí. Terceiro dia. No terceiro dia, ele sai dinâmico de casa. Praticamente quase no mesmo horário. É. Ele trabalha à noite, né? Pra isso ele não tá cansado, né? Trabalha à noite. Ele tá cansado sempre? É. Dentro de casa, você tá sempre cansado. Ó, ele pegou... Onde que ele entrou ali? Ele entrou no lugar que tem um... Ele entrou no bar, né? Bar, né? Bar. É um bar, outro bar. Aí o nosso cliente sentou de frente pra ele. Tá filmando ele pro celular. Ah. Olha só. Não tem como não desconfiar de uma pessoa dessas. Olha agora, olha agora, olha agora, olha agora, olha agora. Chegou outra. Não dá pra acreditar. É outra mulher. Agora é o seguinte. Não dá pra acreditar. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tá muito estranho. Tá muito estranho. O que tá estranho? Tá estranho? Tem, não tem, João. Mas o cada dia uma mulher diferente. Mulher quando desconfia. Mas cada dia uma mulher diferente? Pois é, né? Você quer ver? Quero ver. Tem certeza? Tenho certeza. Presta a minha atenção. É isso que você quer ver mesmo? É isso, João. Bom, então nós vamos mostrar aqui, mas antes eu vou pedir pra Rafaela. É, Rafaela, entra aqui, Rafaela. Boa tarde. Boa tarde, João. Tudo bem com você? Mais ou menos. É, mais ou menos, né, rapaz? Coisa não tá fácil, né, Rafaela? Não, não tá fácil. Rafaela. Eu tô sabendo que você tem um segredo pra revelar pro seu tio. Eu tenho um segredo, João. Eu tô muito cansada. Muito cansada. Tô de saco cheio, sabe? Mas me dá uma coisa. O seu tio, ele é irmão de quem? O seu pai ou a sua mãe? Ele é irmão da minha mãe. Ele é irmão de criação da minha mãe. Ah, é? A minha avó e o meu avô que criaram o meu tio. Certo. Entendeu? E ele se sente o dono da casa. Na verdade, eu moro com a minha mãe e com o meu pai. Ele mora em uma outra casa. Só que ele quer mandar na minha vida. Quem? O teu tio? O meu tio. Ele quer ser meu pai. Mas ele é irmão de criação da sua mãe? Ele é irmão de criação da minha mãe. Minha avó e meu avô que criou ele. Minha mãe veio depois. Ele tá com 54 anos hoje? 54 anos que ele está. Ele tem filhos? Ele tem filhos. Tá casado? Não. Ele tá divorciado porque a mulher não aguentou. A mulher não aguentou ele porque ele bebe muito, sabe? Faz muita coisa errada. Quer dar uma de santo. Dar uma de santo toda hora. Mas é um sacana. O teu tio? O meu tio. É um sacana. Um cara de pau. Eu não aguento mais. Eu tô aqui que eu quero resolver isso. Muito bem. Ele tá aí, o Demival? Demival, entra aqui. Demival, entra aqui. Boa tarde. Olha ele aí. Boa tarde, João. Fala aqui. Olha ele aí. Bonito, né? Bonito? Bonito. Por que bonito? Você, mãe, você sempre falando mal de mim. Eu tô ali atrás escutando tudo. Claro. Falando mal não. É a verdade. Eu não vim falar mal de você não, tá? Eu vim falar a verdade. Eu vim falar a verdade aqui. Eu vim aqui pra resolver. Não dá nada disso. Você tá falando mal de mim. Escutem tudo ali atrás. Aqui falando mal, cai fora. Você é um beba. Não beba. Tu quer mandar na minha vida. Quer mandar na minha vida. Tudo me dirá que você é arrogante. Você quer fazer as coisas tudo seu jeito. Arrogante. Você quer mandar na minha vida. Eu não aguento mais isso. É, mas porque você tem ciúme. Você quer ciúme? Por que eu tenho ciúme? Porque eu fui adotado. Você tem discriminação. Discriminação. Você é discriminação. Fala sério. Dá licença. Dá licença. Mão de vaga. Porque você pegou o dinheiro emprestado meu, tá? E nunca me pagou. A verdade é essa. Um dinheiro emprestado, João. E nunca me pagou. É verdade. Mentiroso. Você é um mentiroso, tá? É um mentiroso. Você me deu o dinheiro. Você me deu o dinheiro. Agora vem com a cara limpa. Fala mais. Com a cara limpa, tá? Eu tô falando a verdade. Você que é um mentiroso aqui. Você é um mentiroso aqui. Mentida? Você é um mentiroso aqui. Por que eu sou mentida? Fala. Fala por que eu sou mentida. Porque agora é. Se tomou lá com a tal de uma turma da Severina. Ah, lava a boca. Lava a boca pra falar da turma da Severina. Ah, tá uma diatriz. Pior é você que fica aí querendo dar uma de Sidney Magal com essa careca. Esse velho aí. Não toma vergonha na cara, rapaz. Toma vergonha. Eu sou mais eu. Eu não quero. Chega. 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 Eu danço muito de Neymar. Dá um de Sidney Magal. Dá licença. Se pode. Desculpa aí. Dá licença. Dá licença. Eu fiquei empolgado com o negócio aí. Então é porque eu durmo mesmo Sidney Magal e pronto. É o exibido. É o exibido. Fica falando de mim. Fica falando de mim, João. O tempo todo. É o seguinte. Você disse o quê? Ele é o quê? Ele quer aparecer, sabe? Fica imitando Sidney Magal. Quando bebe, quer dar uma de Sidney Magal. Você, peraí, peraí. Posso falar com ele? É o seguinte. Eu sei que vocês já vi que vocês não se entendem mesmo. De jeito nenhum. Não dá. Por que você dá uma de Sidney Magal? Não, porque é assim. Quando toca música... Bêbado. Bêbado. Quando troca... Bêbado não. Porque a gente toma uma champanhe assim. A música de Sidney Magal, eu dublo ele mesmo. Ah, você... Sidney Magal. Que legal. Exibido, quer aparecer. É, oxe. Quer aparecer. Agora fica falando de mim, João. Ele quer... Se exibir. O cara vai se divertir. Ele fica falando de mim porque eu me juntei aí com o pessoal de um grupo de teatro. Ah, tá aí dançando o Sidney Magal. E ele fica falando de mim. Deixa eu falar. Posso falar? Eu vou falar com os dois. Então me responda um por vez, pelo amor de Deus. É o seguinte, deixa eu primeiro conversar com o Demi. Demi, ó. Sim. É o seguinte, você, pelo que eu vi, você gosta de extravasar. Você gosta de curtir a vida. É, eu boto a peruca do Sidney Magal. Você bota a peruca? Que eu sou fã dele e dublo a música dele. Vem cá, mano, ajuda ele. Bêbado, bêbado. Ó, chega uma peruca. Essa peruca serve? Bêbado é essa. Serve. Serve essa peruca? Olha só. Ajuda ele, João. Essa peruca ajuda. Essa peruca ajuda. É, porque fica dublando o Sidney Magal aí. É, fica mesmo. Deixa eu ver, arruma aí. Arruma direito. Olha, tem nem vergonha na cara um homem velho desse aí. Peraí, não posso gostar do cantor. Peraí, vem cá, então vamos lá. Ô, DJ. Fica com essa aí. DJ. Mostra seu talento. Vai vir aqui no pan. Peraí, peraí. Tem que ter a música, meu. Peraí. DJ, solta a música. Tem que criar vergonha na cara. Quero vê-la cantar. Quero vê-la cantar. Quero vê-la dançar sem parar. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Quero vê-la cantar. João, dê, 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 dê. Quero vê-la cantar. Quero vê-la cantar. Dentro de mim mantenho acesa uma chama. E se inflama se ela está perto de mim. Queria ser todas as coisas que ela gosta. Queria ser o seu príncipe, ser seu fim. Quando ela dança, todo mundo se agita. E o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana, a Sandra Rosa Madalena. É a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Quero vê-la sorrir. Palhaço. São palhaço. Quero vê-la sorrir. Vamos. Quero vê-la cantar. Amigo. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Quero vê-la sorrir. Palhaço. Quero vê-la sorrir. Palhaço. Ridículo. Muito bom. Ridículo. Ridículo. Isso é ridículo. Eu gostei. Eu gostei. Vocês gostaram do histórico? Sim ou não? Sim. Ele é bom? Sim. Isso é ridículo. Por que você critica seu tio se ele é bom? João, eu não critico meu tio. Deixa eu falar. Ele só quando bebe faz isso. Eu não critico ele. O negócio, João, ele está querendo aparecer. Não é aparecer não. Ele está querendo se mostrar. Eu não mandei pra ele, pessoal. Não mandei. João, o problema, o problema meu com ele é que eu criei birra, sabe, dele? Porque aqui ele mostra ser uma coisa. Ah. Lá na casa é outra. É mesmo, né? Ele tirou a cópia da minha casa, da chave da minha casa. Pra quê? Pra entrar na minha casa, quer mandar em mim. Eu não posso fazer uma festa. Porque minha irmã, minha irmã, ela autorizou. Mentira. Ele odeia a minha mãe, João. Ele odeia a minha mãe. Ele odeia a minha mãe. Ele odeia a minha mãe. Ele odeia. Não se dá bem, João. Não se dá bem. Não. Por causa de mim, não. Por causa de mim, não. Mentira, João. É mentira. João, pergunta pra ele quem foi que destruiu o meu namoro. É só. Pergunta pra ele. De jeito nenhum. Pergunta. Pergunta pra ele quem destruiu o meu namoro. Eu vou perguntar pra você quem destruiu o namoro dela. Não. Eu não destruí, não. Eu falei... Não. Eu só perguntei. Não destruiu. Destruiu. Eu vou contar. Eu vou contar como foi. Eu namorava um rapaz. Mentira, mentira, mentira. Conta. Deixa eu falar, deixa eu falar. Tem Minesa, tem Minesa. Eu namorava um rapaz. Tem Minesa. E ele queria porque queria que eu namorasse com outro rapaz. Queria com o irmão. O irmão. O irmão. Que irmão. O irmão. O irmão da igreja. O irmão da igreja. O irmão. O irmão. O irmão. O irmão. João, sabe o que ele fez? Esse negócio de irmão me atrapalha a cabeça. Ele irmão, o irmão, o irmão, eu não sei quem é o irmão. Sabe o que ele fez, João? Ele armou. Ele armou pra cima de mim. Ele pegou. Mas por que você queria que ela namorasse o irmão? Porque é cachaceiro. Porque é cachaceiro igual a ele. É amigo dele. É amigo dele. Cachaceiro safado. O irmão. O irmão. O irmão. Ele é o cara direito. O irmão. Tá bêbado. Quando tem festa de aniversário, ele pede pra mim lá com o Dinho. Pra onde? Quando tem festa de aniversário, ele pede pra mim. Deixa o teu tio falar, meu. Pede pra mim lá com o Dinho dos Mamonas ou com o Sidney Magal. Animar a galera. Mas quem pede? O irmão, o irmão da igreja. A quem? O irmão. Ah, o irmão. Pede pra mim. Olha o irmão da igreja. Pede pra ir pra festa. Olha que irmão. Você vê se eu dublar. Lindo, né? Pelado em Santos. Lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos. É. Mas onde é? Que lugar? O irmão que pede. É, o irmão da igreja pede. Faz. O irmão da igreja. Olha que coisa. Que certo. E reúne as crianças, os adolescentes. E você vai lá. E eu vou lá. Fazer o Dinho, o Sidney Magal. Entendeu? Esse negócio que eu gosto de fazer. E eu tenho um personagem também que chama Magali Fechação, que é de mulher. É. Eu quero lhe agradecer. Pra você ver. Você me deu a oportunidade. Aqui a linda do negócio é sério. E aqui, ó. Você me deu a oportunidade. Claro. Eu fiz o Dinho. Fiz quem é o outro mesmo? O Magal. O Magal. E a sua tia se reclama. É. E também eu faço o Raul Sextes. O Raul Sextes e o Valdir Soriano. Ele faz tudo. É. Ele é o cara. Tem o Valdir Soriano aí, não? É o cara. É o Paixão do Homem. Coloca aí. Paixão do Homem. Dá um chapéu aí. O rapaz tem talento, viu, João? Chapéu. É um artista, né? Chapéu. Isso é um mentiroso, João. Isso é um mentiroso. Ele tá inventando tudo isso. Aí você acha que... Nossa, isso é um mentiroso. Mente pra caramba. Ele se perdeu. É o seguinte. Vamos falar do segredo, então. Pois é. Você tem ideia do que ela vai revelar pra você? Eu não tenho, não, viu? Ixi. Vem cá. Produção, o segredo dele é esse ou é esse? Agora fica aí com coisa. Ó, quem sabe o segredo que ela vai revelar pra ele? E tudo isso vocês viram aí. Poxa, como que pode uma coisa dessa? Não! Vem cá. Você já tá apavorado com teu marido. Você viu o detetive seguindo teu marido que saiu com três mulheres diferentes em três dias. Três mulheres. Quem vai ver o negócio? Agora vendo esse tio aqui, a sobrinha falando pra ele. Loucos, né? Tá em choque? Ninguém entende nada esses dois. Poxa. É porque seu marido tem Fabia. Vocês vêm colocar um detetive atrás do seu marido lá. É, mas mulher quando desconfia, Fábio. Mulher quando desconfia não é à toa. Deve ter Fabia também. Certíssima. Pelo amor de Deus, você agride mulher. Ele maltrata as mulheres. Olha só o que é que ele faz. Por isso tá solteiro. O velho solteiro. O velho solteiro. Olha só por isso. Não tem ninguém. Coisa linda isso. Você nem conhece a moça ali. É porque eu tava acompanhando ali atrás. Ali tem Fabia. O homem sai pra trabalhar. Vixe! O homem sai pra trabalhar. Pra trabalhar com três mulheres de parede. Ali não era do trabalho dele, não. Não era do trabalho dele, tá? Com certeza. Ele trabalhou em empresa de ônibus. Eu conheço muito bem. Tá certa, tá certa, minha filha. Tá certa. Certíssima. Certíssima. Me deixar em casa sozinha, eu. Desconfiando. Qual é o segredo aqui? É. Vamos revelar o segredo. Mas antes vamos ver o... O detetive? Não. Antes do detetive, vamos ver o segredo aqui. Vamos ver o segredo aqui. Vai ver o segredo é o seu marido lá. Segredo tem a ver com isso aqui. Puxa. Segredo tem a ver com isso aqui. Você não sabe o que te espera, tio. O segredo tem a ver com um homem de smokey e uma maleta executiva. Qual é o segredo? Ela vai revelar pro tio. Quem sabe o segredo? O segredo tem a ver com um homem de smokey e uma maleta. Você vai falar isso pra ele mesmo? Claro que eu vou. Puxa. Claro. Vou falar com todas as letras. Vou falar, né? Linda e maravilhosa. Linda e maravilhosa. Linda e maravilhosa porque ele vai ficar de queixo caído. Ele nem espera por isso. É. Cadê o negócio pra falar isso? Coitado. Coitado. Pera aí. Tem caixa. Dá caixa aí. Pra adiantar o segredo. Bonito pra sua cara aí. Aí, ó. O segredo tem a ver também? Bonito pra você. Vê seu tal B. Vê sua bebê aí. Flores. Falei. Quem que é o buquê? É. Quem que é o buquê? Eu vou jogar o buquê. Eu quero que eu vou casar de novo. Atenção, diretor. Atenção. Tá pronto pra revelar o segredo? Tem que tá pronto mesmo, senão vai morrer aí. Vai dar um ataque cardíaco nele. Mas antes, vou jogar. Atenção, vou jogar o buquê, hein? Atenção, diretor. Pois é. Atenção. Só você mesmo, hein? Um. Onde vai? Dois. Três. Já. Olha aí, olha aí. Você vai casar. Você não espera nada, né? Você vai casar. Fica sentadinho, tenha paciência. Pode revelar o segredo. Pode revelar. O segredo, tio querido do meu coração, é que eu vou me casar. E quem vai pagar a conta é você do meu casamento. Tá certo. Quem vai pagar a conta do meu casamento é você. Você tá tudo certo. Você não quer mandar em mim? 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 Você que vai pagar. Já um mês. Vou casar. Sabe com quem? Sabe com quem? Quer saber com quem? Com o ex. Que você lutou pra correr. E você que vai pagar a conta. Com o irmão. Não, com o irmão não com o outro. Com o irmão. Não, o irmão não. Se fosse com o irmão. Tem que pagar. Pode tomar dinheiro emprestado pra pagar. Com o irmão. Você vai pagar porque você me deve, bonito. Você vai pagar porque você me deve. Espera aí. Deixa eu te explicar. O que ela tá querendo fazer. Lógico que ela não quer que você pague o casamento. Ela quer que tu pague ela. Mas eu não devo ela não, João. Tem Fabi. Essa mulher tá doido. Ele tá com meu dinheiro. Conversando com o fantasma, Fabi. Ele tá com meu dinheiro, João. Tem Fabi. Ele vai ter que pagar. Eu vou casar e ele vai ter que pagar. Fala que eu vou resolver um problema dele. Vai ter que pagar sim. Fica aí, Fabi. Tá bom. Fabi, fica aí. Fica aí que eu vou pagar, viu? Fabi. Fica aí, Fabi. Será que você falou de Fabi, da música, que você se intrometeu na vida dela, que você não tem nada a ver com a vida dela? Tem Fabi, aceita mesmo. Quem? Você não tem nada a ver com a minha vida. Fija. Por que ela tem Fabi? Você tem que pagar sim. É porque não é nada. Não é nada. É porque o homem se defende. É porque o homem se defende. Você viu ali todos os motivos que ele é um safado. Vamos ver então. Vocês vão ver ali. Preste atenção. Não se mete na história da mulher, não. Tá bom. Olha lá. Atenção. Tá pronta? Tô pronta. Quero ver. Pode colocar. Vamos lá. Ó. Ele tá se despedindo ali. Dessa mulher. Essa é a terceira mulher, hein? Sim. Porque ele passou uma hora, né? Na casa dela. Uma hora na casa dela. Aí, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha agora, olha agora, olha agora, olha agora. Agora a gente tá satisfeito, né? Você vai ver. Você vai ver. Com a tarde toda lá. Vai pegar o ônibus. Ninguém aceita, não, isso. Atenção. Isso aí. Isso aí foi o segundo dia, não foi? O terceiro. Foi o segundo dia ou o terceiro, Rafael? O terceiro dia, gente. É o segundo dia aí. Foi quando ele saiu com a mulher. Você vai ver o terceiro dia agora. É? É. Isso é o segundo dia. Lembra que a gente viu que ele seguiu ele no ônibus? Nada mais me surpreende aí. Ó. Ele tá todo errado. Esse é o segundo. Agora que você vai começar... Ele voltou pra casa. Certo? Sim. Ó. Presta atenção agora. Meu marido voltou pra casa. É outra coisa. Ó. Ele voltou pra casa. Vem. 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 Dá pra acreditar. Ele volta como se nada tivesse acontecido. É. Agora sim. Agora que o caldo vai engrossar, como eu falei. Terceiro dia. Ele sai de casa, hein? É impressionante que é quase sempre no mesmo horário. Quase sempre no mesmo horário. É. Deve estar sempre ocupado com as crianças. Bom, olha só. Ele tá saindo. Entendido assim, né? Aí ele vai entrar nesse lugar aí. Ó. Você lembra que era um bar? Sim. Lembra que ele sentou no bar? Outro bar. Agora... Agora o caldo vai engrossar. Agora o caldo vai engrossar. Olha só o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Tá bebendo. Olha agora. Presta atenção. Quanta trouxa tá em casa. Aí chegou a terceira mulher. Essa agora que você tem que prestar bem atenção. Ele vai conversando com ela. O nosso detetive tá no balcão do lado com o celular filmando. E ele nem aí. Ninguém nem percebe. Não dá pra mostrar ela? Você vai ver. Olha só. Olha agora. Ele tá indo com ela. Nossa, outra mulher. Outra mulher. De novo. É a terceira mulher. Agora que você vai ver. Não dá pra acreditar. Atenção. Olha agora. Olha agora. Olha agora. Parou. Deixa eu ver, João. Você quer saber? Eu quero saber o que esse cretino tá fazendo. Agora que a coisa vai ficar séria. Você aceitaria, João? O quê? Sua mulher fazendo isso com você? Acho que não. Então. Quer ver mesmo? Quero ver. Eu já sei, já. Tô saindo com três mulheres. O quê? Você quer saber o que que acontece? Quem é essa terceira mulher? Quero saber. Mas antes, Laila. Entra aqui, por favor. Entra aqui. Olá. Muito prazer. Boa tarde. Você pode sentar ali? Laila me diga uma coisa. Você tá casada há um ano e seis meses? Isso. Um ano e seis meses. E é verdade que você vai revelar pro teu marido? Vou revelar. Você tem filhos? Não, não tenho filhos. Não tem filhos. Quando você conheceu ele? Eu conheci ele na estação onde a gente trabalhava. Começamos a ficar onde, rolou um namoro e estamos até hoje. Rolou um namoro? Isso. E aí, ficou até hoje? Isso. Ele tá aí, o Paulo. Paulo, entra aí. Boa tarde. Boa tarde, João. Tá bom? Senta aí, meu. Senta aí. Palhaçada, hein, mano? Você fazendo isso comigo. Se é palhaçada, eu não sei. Tem que falar, amor. Mas eu tenho que falar. Tem que falar pra você. Eu não aguento mais. Você tá há um ano e seis meses comigo e vem fazer isso comigo. Eu não aguento mais. Eu tenho que falar pra você e eu só criei coragem aqui. Um ano e seis meses eu nunca escondi nada. Mas eu criei coragem aqui pra falar pra você, amor. Eu nunca escondi nada de você. Você tá segura do que você vai dizer? Tô, tô segura. Não, você sabe que você tá falando pro Brasil e pra várias partes do mundo? Sei, sei sim. Você tem noção? Tenho, tenho convicção. Você não tem. Ela não tem. Não tem mesmo. O que você vai dizer aqui na televisão, você tem noção? Tenho. Você tem amigos? Tenho. Tem parentes, né? Fora do seu marido. Ela tá fazendo passar vergonha já. Minha família, então, só por Deus. Ó, o segredo tem a ver com essas figuras. O auditório pode ganhar dinheiro com isso. Atenção. Tem a ver com aliança. Casamento. Isso aí eu já não dou mais, porque ela jogou fora. Tem a ver com... Eu não sei o que a produção pensou nisso. Realmente eu não sei. Se alguém sabe o que é isso? Estrela? Purpurina? Purpurina. Isso sim, mas estrela. Não entendi. Lua de mel esquece. Atenção. Um pote. O quarto. Qualquer dia eu vou quebrar a mão nesse lugar aqui. Borboleta. Só se for passar e voar. Borboleta. Atenção. Figuras. Criança. 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 Fada. Pode ser uma fada, é. Fada. Almofada. Cabeceiro? Almofada de criança? É uma almofada de criança. Eu não durmo bem faz tempo, filho. Aqui dinheiro. Só se for pra ela gastar tudo. Aqui dente. Dentadura. Dente. Dentadura. Dentadura, vai. Dentadura. Escova. Aqui. Isso aqui é um pântano? Que que é isso? É sei lá também. Esquerabota mais coisa aqui que eu não sei conseguir. Hã? Escuridão. Noite. Não sei lá o que é isso. Bom. E... Isso aqui. Coração partido. Esse é o segredo, quem sabe? É o que eu já tô sentindo. Coração partido? Você quer revelar mesmo isso? João, ela tem tudo. Você quer revelar mesmo isso? Quero, quero revelar. Eu não acredito no que você vai revelar. Eu quero revelar. Ela tem café da manhã na cama. Eu quero revelar. Eu acordo ela, vou comprar as coisas pra ela. Ela pede tudo eu faço. Não sei o que falta pra ela. João, a gente briga muito. Eu sou muito ciumenta. Ela é muito ciumenta. Ela é muito ciumenta demais. Eu tenho isso pra mim. Eu sou muito ciumenta. Porque ele me dá motivos. Todo dia é uma briga. Daqui a pouco você tem aquele negócio de cavalo, sabe? Todo dia é uma briga. Então eu tenho que falar pra ele. Porque nossa relação não tá mais dando certo. Tudo pra ela é mulher na rua. Tudo, tudo. É? Até a televisão, se eu tiver no final, ela vai brigar com a mulher. Mas é, basicamente é. Bom, tá pronto pra revelar pra ele? Tô, tô pronto. É isso que você quer fazer? É isso que eu quero. Você tem certeza que você vai fazer isso? Tenho, eu quero te falar. Você... Sim. Tá acompanhando todos os casos. Tô acompanhando. Deve ter Fabia também. Quem? Deve ter Fabia. Mas quem é essa Fabia que você fala toda hora? A Fabia é a pessoa que tem que ter medo. Que esquece da coisa. Ah, fobia! Fobia tem, tem fobia. É, é isso aí. É o seguinte, você quer revelar mesmo o segredo? Quero. É verdade. É verdade. Pode revelar o segredo pro teu marido. Amor, é... Eu quero te contar. Não sabia como. E é o seguinte, eu recebi uma proposta. Fui convocada pra... Pra um emprego e eu vou ter que te largar. Porque não dá pra você ficar comigo nesse emprego. Por quê? Porque eu fui convocada pra ser uma fada do dente. Fada do dente. Ela vai ser fada do dente. Ela quer terminar um casamento. Ela quer terminar um casamento assombrada. É Fabia! A lombriga assombrada. Lombriga... Quer terminar um casamento. A lombriga saiu. Fica sonhando com... Como que ela pode terminar um casamento? Fica sonhando com livuzia. Fica sonhando com livuzia. Livuzia, pra quem não sabe, na Bahia é fantasma. É, a lombriga assombrada sai e vai comer a minhoca. Pega a minhoca. E entra pela boca de novo. Aí é a fada do dente. Aí vira a fada do dente. Ficou com família. Seu melão. Fada do dente. Acabar um casamento de um ano e meio. É isso aí. Por causa de uma fada do dente. Eles devem internar ela. Amor, eu fui convocada pra trabalhar, amor. Quem te convocou? Hã? Quem te convocou? Então, foi... Mandaram telegrama, e-mail... Foi um e-mail... Foi um e-mail... Foi um e-mail... Me convocando pra mim ser fada do dente. Onde que não dá pra continuar com ele. Você não sabe onde. Você é loucura. Você fala pra mim que não quer mais ficar casada. É, mas não é isso. Um ano e meio de casamento. Eu amo muito ele. Tá bom. Um ano e meio de casamento. Prazer, boa sorte. Vai com Deus, vai por ali. Por ali. Meu, vai lá com a tua mulher que ela... Cuidado, meu. Ó, o problema dele... Ó, abre a porta aí. O problema... O problema dele... É... Não é da calvície, não. O problema é que pode perder o dente também. Pode perder o dente por causa da Fabi e da mulher, né? Da Fabi. É. O Fabi é que é o problema. Bom, vamos agora voltando aqui ao caso da mulher. Você quer ver o final de tudo isso? Quero, sim. Bota aqui e vamos ver. Vamos ver o final. Ó, ele tá indo com essa loira aí. É a terceira mulher, hein, meu? Terceira mulher. Terceira mulher. Você tem ideia de onde eles vão? Motel, sei lá. Não. Né? Não. Mulher é diferente? Não sou eu. Não conheço. Não. Olha aí. Dentei a seguir dele com o celular. Entrou ali. Ali... Ali que que é aquilo? Ali é uma clínica. Lá sei o que é aquilo ali. Estética. Clínica de estética. Salão de cabelinho. Lá sei eu. Trinta e seis... Salão? É, salão. Deve ser isso. Ele nunca foi comigo no salão. Trinta e seis minutos eles ficaram lá. Atenção. Segura. Ele tá aí o marido dela. Nivaldo, entra aqui. Boa tarde, João. Prazer em ver. Ele veio aqui. Eu não acredito que você teve essa capacidade. Capacidade de que, Nivaldo? Três mulheres diferentes? Confiança e relacionamento é tudo. Você vai mentir pra mim agora pra quê? É tudo. Vai mentir pra mim aqui? Agora? Depois disso? Três mulheres diferentes? Saio pra pagar a conta. Pagar a conta de dia com três mulheres diferentes? Salão. Você nunca me levou no salão. Entendeu? Flores. Aquelas flores que você comprou. Você nunca me deu flores. Você vai numa padaria, tem fila. Você vai pagar uma conta, tem fila. Pra hoje tudo tem fila. Nivaldo, tá filmado. Você com três mulheres diferentes era padaria ali com uma mulher. Você quer contar pra tua mulher ou a gente mostra? Essas mulheres. Conta pra tuas mulheres. O que que o detetive descobriu? Quem são essas mulheres? Conta pra ela. Conta pra ela. Pode contar. Conta? Seja homem agora. Conta. Eu... Eu conheço algumas pessoas que fico... Que eu escuto o que elas sentem. Eu quero entender. O que que você faz com essas mulheres ou com os homens? O que que você faz? Eu acompanho eles. Em que? Você é acompanhante? Sim. De certa forma sim. Sim. Você... De certa forma sim. O que que é? Você é o que? Um homem de companhia? Não acredito. Vamos dizer. Mais ou menos seria isso. Tem homem de aluguel. Marido de aluguel. Entende? É pro psicólogo é que você tá sendo? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Você conhece mulher meia grávida? Tanta coisa, né? Com mulher. Eu não conheço mulher meia grávida. Salão com mulher. Flores pra mulher. Padaria com mulher. Isso pra você. E eu em casa cuidando das crianças. Essa profissão aí é nova, né? Hã? Essa profissão aí é nova. Eu conhecia não, né? Você confiou em mim? A profissão grande, né? Pra você tá fazendo isso? Ele disse que é acompanhante, mas ao mesmo tempo ele é tipo um psicólogo, né? Escuta essas pessoas. Psicólogo? Isso é vergonhice. Com mulher? Pelo amor de Deus que eu acredito nisso. Ele não entrou em nenhum lugar, pelo menos que a gente viu ali. Ele entrou na casa de uma mulher e passou uma hora. Sim. Uma mulher que eu não conheço, que eu não sabia que ele tinha saído. Na outra ele levou flores. Nunca me deu flores. Era aniversário. Ele quer que eu confie nele. Era aniversário. Eu acho que você tem que conversar. E não vai ser aqui. Não, não tem conversa não. Pra mim acabou aqui. Vai por ali, parceiro. Vai ali que a coisa tá mais séria que tu pensa. Vai ali, vai ali, vai lá. Fala com teu marido. Você vai ter que conversar muito com ele. Vocês vão ter que conversar. Muito bem, tamo voltando. É o seguinte. Olha as mensagens do telespectador pro programa. Vamos lá, vamos ver. Olá, João Kleber. Meu nome é Raquel. Oi, Raquel. Eu falo de Manaus, Amazonas. Oh, terra boa. E no horário do almoço aqui, só dá João Kleber. Você na TV. Olha, assisti do programa lá. Beijo. Beijo. Aí, João Kleber. Não perdemos um programa seu. Gosto de participar dos seus programas. Isso. Adoro você. De Ribeirão Preto, Marcelo. Ribeirão. E aí, João Kleber. Meu nome é Maria Gabriela. Sou aqui de Pernambuco, João Alfredo. E não perco seu programa por nada. Você está de parabéns. Beijo. Beijo. João Kleber. Maravilha aí. Brasil inteiro. Pessoas do exterior também mandando mensagem. Obrigado pelo carinho. Ô, Fabiá. Obrigado. Pode ir ali, vai lá. Eu que agradeço, viu? E o microfone leva pra lá? Não, deixa com a moça ali. Prazer conhecer. Muito obrigado. Auditório, um abraço. Deus abençoe, viu? Vai lá, vai lá. Cuidado você não ter Fabiá, menino, viu? Pode deixar, meu filho. Vai lá. Depois vem explicar sobre a solitária. Ô, cuidado. Vá lá, menino. Ela vai me quebrar o cenário aí, rapaz. Bom, Brasil, vocês auditório. Vocês se divertem. E ela vai casar. Tchau, Brasil. Até amanhã, até amanhã. Tchau, 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 tchau. E aí